Bora de novo, CSGO Magic tenta lucrar, 350 doleta, vamos colocar essa AK aqui e já vamos começar, vamos tirar no 1.20 galera, bora lá, aí já saímos com a Gucci, Gucci Knife, Crimson Web, Minimalware, boa, vamos colocar aqui ó, uma casinha, 1.89, já troco os itens já, quebrou, vamos pegar essa WP aqui, 1.31, bora lá, bora lá, aí garoto, vamos tirar no 1.10 agora, 1.10, 1.30, fechou, ó, saímos bem, saímos bem, vamos agora até o 2, hein, vamos até o 2 aqui, bora até o 2. Hum, agora nós vamos até o 2. Agora vai até o 2, olha isso, já deu 4 vermelhos seguidos galera, 4, bora até o 2. Vai, vai, 1.8, 2. Caramba, saímos na hora, vamos até 1.5 agora, fechou, que isso, saímos na hora galera, já estamos com 523 dólares galera, agora a gente pode vir aqui ó, e trocar, vamos trocar ó, vamos pegar essa luvinha aqui ó, 520 dólares, tá ótimo, Ainda sobra 1.95, olha lá, 523 doleta, saímos com uma luvinha Red Maze, nossa senhora galera, bom demais, é isso aí, CS Go Magic, site muito bom, lembrando que vocês tem que jogar safe galera, porque vocês podem perder também, tá bom? Bora lá pro vídeo então galera, olha ele seguindo, olha ele seguindo o Alves, na smoke, no pistol vai eu e o Brawley o meio, tá? Fica 2A e 1B aí. 1 meio, 1 meio, 1 meio. ARROR Tem A, tem A, tem A. Aí, tem A. Arrot Ouve a gente tem que te vltu? Como assim mano? Boa Você tá no bomb aí. Valeu, valeu, valeu. O Caparrão adora o Numberwatch, Caparrão, o seu figura. Lá aquele pezinho lona Vou te fazer um teste Tá bom E ele que matou, eu e o Braulio no meio Eu tô indo costas Tem um cara morto na empilha Eu tô indo costas, eu tô chegando no galpão Tem uma AK empilhadeira ali se alguém quiser pegar Pézinho sétimo mano Passei bem ainda, é a primeira lista Aquele pezinho Alves Espera, espera que saia o fogo Vai 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 Tem dois no top Tem dois no top Tô com o deficiado Matem a AK Tô com o deficiado Tô com o deficiado Tô com o deficiado Tô com o deficiado No entro Eu tava jogando o GC Agora o pessoal vazou Eu tô jogando um MM Com os meus viewers, tá? Tá ferido aí, Brownian? Tem um JK no vermelho Boa É só vocês seguirem o passo a passo Que é facinho Tá bom, você tá solo aí, Alves Fica meio, fica meio Fire in the hole Vai pra... Quer a faixa agora, Igor? Grenade out Não, não Tem uma flash de galpão? Não, tem um cara aqui Tem um sim Banga, banga Abriu aí E aí, Adrian? Bangar o Lona Pode estar embaixo do doper Mais um meio, tomou 54 Ah, já me dá aquele pezinho? Galpão clear, mano Tem um que tá chegando agora Tá na B, tá na B, o último Azul, né? Acertei Flash bang Meio uma CD, Guts Throwing grenade Tô em cima do céu Cuidado com a becinha, Alves Só, mano Embaixo o Guts tá mirando, velho Ele não pode passar aí não, Alves Ele só pode ir por cima Obrigado pelo sub Nossa, mano Vai meia pra passar Tô meio Nossa, toma essa na smoke, mano Que é outra Tá, vai lá Minus 50, esse cara aí Tem um no toxico aqui Laying down smoke Throwing fire Só, só mira pra mim Se tem negulona, tá, Braulio Que eu pego embaixo, tá, lê? Throwing smoke Não, só dá, só dá strafe Isso Só dá strafezinho Tem dois meios Abriu o ponto Eu acho Fazer, fazer Vou lá com o mano aqui Beleza Pode ir pro bomba Tô mirando pra você Throwing flashbang C4 no meio C4 Só tinha um B, velho Matei Filha, filha, filha Peguei O último tá indo Tá indo lá agora Galpão, galpão Último Tá caindo aí na cabecinha Esmota aí, mano Beleza A real eu acho que eu esmoto Pode ir pra chile já Laying down smoke Throwing smoke Grenade out C4 vai ficar aí C4 Incendiary out A garagem Faz uma flash aqui Porta azul pra mim Abre, abre Nossa, galera O cara tá lá atrás Tem um marcando o meio Tem um marcando o meio Eu vou esmoto o meio Quem tem aqui Laying down smoke Smoke Throwing flashbang Dumb, dump, dump Dumb, dump Throwing grenade Ah, ele tá matando o cego Ele tá matando o cego Mano A bala que ele deu no cara No meio de Eagle Na smoke Essa No Alves Ele matou o Alves Num round Lá no meio da smoke De Eagle Uma bala só Brawley Eu tenho uma flash Brawley Eu vou fazer uma flash Lá Flashbang Tá lá com a torreira Tá lá com a torreira Tá lá com a torreira Cuidado não, eu acho Tem uma caga por aí, Guto Tem uma caga por aí, Guto Tu passou pela casa Tu passou pela casa Ó, dois bombas, galera Tô dentro do bomba Ah, né Favou porta, mano Tem um marcando o pezinho Lá no caminhão Tem um porta, um porta Menos 70 Menos 70, boa Tinha um pra porta C4, Galpão Abre a porta, viado Vai O cara não abriu a porta Muito estranho Tomou mel, porta Menos 76 Com a bomba Quebrou tudo Quem foi? Ok, tem um aqui, acho Tem prata Tem prata Tem outra briga? E... Vou pra lá, vou dar E eu aqui Bandei E aí E aí E aí E aí é E aí E aí 1 2 2 2 2 3 4 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 assim não estava cego, ele esperou o tempo certo seu 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 tem seu Ah, tchau. Olá, boss. Aqui é o senhor. Eu vou postar no bomb da B, hein, mano. Eu não dei clear completo. Tá costra aqui. É, podia estar fora. Mas o brato tá costra já. Bem, bem. Traz o Duto agora. Boa. Eu também. Eu também dei mais boca também. É isso aí, mano. Branca 1. Ah, abriu. Nossa. Qual será que é a patente desses caras, velho? Talvez Xelife. Vamo ver depois. Acho que não, né? É, tem águia só. Estão fazendo meu smoke na branca que eu vou entender. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Eu também não tenho a gente. Eu sou a porta. Tripla, tripla, tripla um. Tripla, tripla. Cara, vamos ver qual que é a patente desses caras O chat acha que esses caras são o que? O que o chat acha? No canto, no canto, isso, não para, não para, eu vou fazer a smoke passagem Me mataram mano, espero que tenha ido certo em Alves Espero que a smoke esteja certa Ai não, travaram o nós Aqui já mano, tem o cara costas aqui já Domino o bomba aí que tem o costas Ai, o JC não sabe mano Vem sair mano No laboratório da Prod E no laboratório da Prod Vertigo Cheatei, cheatei Braulio, peguei um cara na smoke Aqui Nossa, viu o cara lá na goteira O cara tá... Nossa É, parou na frente, peguei Tem um cara cabecinha aí Ah, tá embaixo, embaixo do céu Beleza F***, 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 f*** Vixe, o cheater tá vivo O Guto Tava vivo, tava Tava vivo Céu Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo Baixo, baixo Baixo, baixo Valeu Valeu Deixe o bola lá depois Ó meu, um bison, hein Quem que nunca plantou a bomba no laboratório da Prod? Olha lá Águia 1 Ó os cara Águia 2 Águia 1 Supremo Vai ter Overwatch do JCS Vai ter Overwatch do JCS Vai ter Overwatch do JCS Uma telinha bem feia Ah, foi ele que me matou No meio, Braulio Me matou de um jeito todo estranho É ele também, matou de uma bala de golpe Olha lá, ele dá a strafezinho Aqui não tá aparecendo ainda Com a strafe É, porque tá com 30... Tá com 30 segundos, velho Ó, ó Ele mirando em você certinho Você agachou Ele mirou Ó, ele sabe Ele sabe que cê tá ali de alpe, ó Ó Ah não, mano Eu quero ver, velho Que coisa feia JCS Mano Telinha feia Ó Ele sabe que cara tá em cima, ó Ó Meu Deus Que coisa feia, mano Ó Ó Olha ele seguindo Olha ele seguindo o Alves Na smoke Ele seguiu o Alves na smoke, mano Nossa, mano Nossa, mano Que coisa feia Ó Olha você Você rushando o porta Ele deu prefire Você de AK Nossa, mano Olha, ele sabe que o Alves tá ali em cima, ó Ó Ai meu Deus do céu Que telinha feia Que telinha feia 100% de aproveitamento Nos cheatados, velho 100% de aproveitamento, mano 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 Que cheater, velho Olha o Alves Mano, sério Que coisa feia, mano Ele sabe que eu fui base terra Olha o tiro que ele errou Agora ele ficou cegaço Ó Ó Essa Essa que ele me matou cego Ele me deu prefire E errou Depois eu fiz uma flash perfeita na cara dele Ele ficou cegaço Esperou e me matou cego Sim, mano Meu Deus, mano Por isso que ele matou nós de Glock fácil, mano Sim, sim Lógico Olha que coisa feia, mano Eu acho Eu acho que ele tá de em também, tá ligado? Tá de em bot também Porque Puta mira Puta mira Bamba, velho Você viu? Aqui ele te mata cego Galera, eu não erro, mano Eu não erro, tá ligado? Eu falo que o cara tá cheatado E o cara tá cheatado É incrível, mano É incrível E depois ele mira a base TR e vê você indo assim, velho Sim, mano Nojento Nojento Dá pra saber quando o cara é cheater, né? Olha, ele tá de em bot Ele tá de em bot também Que coisa Tchau 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 Tchau